Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0, mapa acilo, super soldado e é isso aí, mano. Hoje eu não tô aqui pra jogar, estou aqui pra divulgar o canal do Bruno. Sim, o Bruno que grava comigo sempre, ele criou um canal e o canal dele tá inativo por enquanto, mas o link vai tá na descrição aqui pra quem quiser se inscrever. O nome do canal é Brunão FPS. A gente tentou bolar um nome mais daorinha, porém foi meio, tipo, impossível, porque a gente queria colocar a sigla e a gente quer saber pra que serve aquela sigla, qual que seria o bagulho e tal. Não deu muito certo não, mas a gente pensou, ah, vamos pôr Brunão FPS então que vai ficar maneiro. Quem bolou o nome foi eu, ele e o irmão dele, a gente tava bolando lá e a gente, pá, vamos pôr Brunão FPS, já era. Não é porque tem o Brunão da Pine Game lá, não tem nada a ver, o nome do Bruno é Bruno, a gente, ah, vamos pôr Brunão FPS então, já era, pronto, acabou. Quem sabe mais pra frente a gente bole um nome mais daora e a gente acabe trocando o nome do canal dele para este nome, beleza, que a gente bolar lá no dia e tal. Então o link do canal dele vai tá na descrição pra quem quiser se inscrever, se inscreve lá, dá uma força lá pra ele que a partir dessa semana que vem, eu acho, acredito eu, porque ele tá esperando chegar a placa de vídeo dele, a placa de vídeo não chegou ainda, ele comprou uma 750 Ti lá, né, uma 750 Ti, pra quem não sabe é uma placa da NVIDIA, né, uma GTX 750 Ti, eu uso uma R9 270X da AMD, né, que é modelo da Gigabyte. Cara, eu sou fascinado por hardware, pra quem não sabe, mano, eu sou fascinado por essas coisas, quem montou meu computador fui eu, galera, eu não comprei montado não, eu comprei as peças e eu montei, mano, então eu sou fascinado por essas coisas, quem sabe no ano que vem eu troque as peças do meu PC aí, ó, eu faço uns vídeos pra vocês aí de um Zoom Box e eu montando ele pra vocês, porém eu não vou mostrar meu rosto, eu não gosto de mostrar meu rosto, não sei porquê, acho que é porque eu sou feio pra caralho, né, então eu não gosto por causa disso, mas quem sabe aí ano que vem eu mostre pra vocês aí montando o setup, não o setup, sim o computador, né, o setup eu preciso ter uma mesa aqui, uma mesa daorinha, uns monitores foda aqui pra vocês, né, mas é isso aí, mano, o Bruno criou o canal dele, o canal dele vai tá na descrição aí, se inscreve no canal dele, por favor aí, dá uma força pra ele, logo, logo ele tá trazendo vídeo aí de Crossfire e de outros jogos aí que a gente vai jogar junto, a gente vai jogar muito, mano, a gente vai jogar muito, a gente vai jogar pra caralho, quem sabe ele compra o Battlefield, a gente acaba trazendo o Battlefield pro canal e vai trazendo vídeo diariamente, porque eu quero trazer vídeo diariamente, porém eu não tenho conteúdo, porque só Crossfire, Crossfire enjoa, né, vai fazer o que, né, eu espero que você se inscreva no canal do Bruno, link vai tá na descrição do canal aí, e é isso aí galera, valeu, falou, e até o próximo vídeo aí, futuramente sábado, tô trazendo sala de inscritos pra vocês de novo aí, pra gente jogar mais um pouco, porque eu gostei de jogar a última vez aí, e é nóis, valeu, e até o próximo vídeo.